Salve, salve, galerinha! Aqui quem fala com vocês é o Rafinha e hoje eu vou explicar para vocês aí como fazer no mapa para você aprender a treinar granadas no CSGO. A gente sempre quer estar aprendendo algumas granadinhas e tal, ou você quer gravar conteúdo de granada, então se liga nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Antes de mais nada, se você não conhece o canal, dá uma olhada depois, tem alguns vídeos, eu gosto de gravar as gameplays que eu faço, de vez em quando soltar alguns vídeos aleatórios. Então, cara, dá uma olhada aí, se te interessar, você segue aí o canal para não perder os próximos vídeos. Se algum vídeo te agregar em alguma coisa, você deixa aquele like que me fortalece demais. É nóis, mano? Então vamos lá. Antes de mais nada, vocês vão ter que baixar essa cfg, né? É um bloco de nota, praticamente, né? É um arquivo de texto, mas ele está no formato de cfg que aqui, cara, está todos os códigos que a gente vai precisar usar lá. Mas calma que você não vai precisar ficar digitando um por um. Essa cfg aqui serve justamente para você jogá-la dentro do seu mapa, dentro do seu csgo. Isso aqui não dá ban, tá, gente? Pelo amor de Deus, cfg não dá ban, tá? Não dá vac, não dá nada. Cfg é só a configuração do seu mapa, tá? Só a configuração do seu jogo, no caso. Então, é o seguinte. Essa aqui é a cfg que a gente vai usar somente para atender de granada, mano. Eu vou explicar para vocês aqui o que cada um comando aqui faz, apesar de estar escrito aqui, né? E depois, gente, eu vou ensinar vocês a como colocar a cfg, caso você não saiba como colocar a cfg dentro do seu jogo e como você faz para ativar ela lá dentro, para você conseguir treinar. Certo? Então, vamos lá. A gente vai usar aqui alguns códigos, né? Que são básicos para treinos de granada, né? Se você for querer treinar sua mira, seja lá o que você quiser fazer, tá? É... Aqui você vai ter que ativar o svsheet zoom, né? Que ele vai... Que ele funciona, na verdade. Ele faz com que você possa usar cheats dentro do servidor que você criou, tá? Isso aqui você não consegue usar em competitivo, não consegue usar em nada. Somente em mapas que você cria com bots, né? Ou com seus amigos, né? Fora isso, você não consegue usar esse comando aqui, tá? Depois a gente vai usar o godion, que ele basicamente vai ativar o modo deus ali dentro do jogo, né? Dentro do servidor. significa que você não vai tomar dano, se você cair de um lugar alto, você não vai tomar dano, apesar de fazer o barulho. Você não vai tomar dano de tiro, você não vai tomar dano de granada, não vai tomar dano nenhum, tá? Esse aqui é o godion. É... O próximo é o bot kick. O que que ele faz? Ele vai remover todos os bots que estão dentro do mapa, né? Dentro do servidor. Inclusive você. Não, tô zoando. Brincadeira. Ele vai remover só os bots que tem do jogo mesmo, tá? O MP Round Time 60, ele vai fazer com que o round, a cada round, né? Ele fica com 60 minutos, né? Então você não vai precisar ficar resetando o round toda hora a cada 2 minutos, que é aquele tempinho padrão, né? De cada mapa. Então, 60 minutos aqui é tranquilo pra você treinar, né? Você nem vai precisar resetar, que você não vai ficar mais de moto aí, não, né? Ou vai, não sei. Vai de cada um. Enfim, o próximo é o MP Freeze Time 0, que significa que ele vai remover aquele tempinho de espera antes de iniciar o round. Sabe aqueles 5 segundinhos que você fica parado lá? Que você compra e você espera pra você conseguir andar no mapa? Então, esse MP Freeze Time 0, ele vai remover esse tempo, tá? O próximo é o SV Grenade Trajectory 1. Gostou do meu inglês, né? Meu inglês é top. É que eu falei tudo em inglês e é o número 1. Mas enfim, né? O que esse comando serve? Esse comando vai fazer com que você consiga ver a trajetória da granada, né? O caminho que a granada tá fazendo pra você soltar ela. Com certeza você já viu a galera que faz vídeo aí de granadas, né? Do Tik Tok aí, se você é um Tik Tok, né? Você já viu aquela linha verde que vai mostrando o caminho da granada. Então, basicamente, esse comando é pra ativar essa linha verde, né? Essa trajetória da granada. O de baixo, que é o SV Grenade Trajectory Time 10, significa que essa linha, né? Essa trajetória, ela vai durar 10 segundos no mapa após você soltar a granada. Nada demais também. Mas que é muito bom pra gente poder entender, né? Como que funciona, se a gente tá acertando, se a gente tá errando, o que a gente tem que melhorar. Enfim, o SV Infinity Armor 1 significa que você vai ter munição e granada infinita. Ou seja, você pode atirar sem recarregar, você pode tacar uma granada que automaticamente essa granada vai continuar na sua mão. E assim por diante. Você pode tacar 10 smoke e você vai continuar com a smoke na mão. Basicamente é isso, né? O próximo, que é o Armor Grenade Limit Total 5, significa que você pode comprar os 5 tipos de granada, né? Que é a HE, a Flash, a Smoke, a Molotov e a melhor granada de todas, né, mano? Adequo aí. A VAMERDA, PORRA! Vamos lá. O próximo é o MP Buitime 9999. Significa que o tempo de compra, né? Em vez de você ter aqueles 15 segundos iniciais no início do round pra poder comprar, eles não vão existir. Você vai poder comprar a qualquer momento. Qualquer hora que o relógio estiver lá em cima, você vai poder comprar. Não importa o tempo. O MP Bui Anymore Anywhere 1 significa que você pode comprar em qualquer lugar do mapa. Você não precisa comprar arma granada no respawn. Você pode comprar de qualquer lugar, entendeu? Se você tá lá dentro do Bomb Site A, você pode comprar. Se você tá lá dentro do Bomb Site B, você pode comprar. Né? Então, esse comando serve pra isso. O próximo é o SV Show Impact Zoom. Significa que aqueles disparos que você dá com a arma, caso você bater na tiro, né? Você vai ver aqueles quadradinhos azul e vermelho, que significa onde a bala atravessou e onde a bala encerrou o caminho dela, né? É aqueles quadradinhos pequenininhos. Caso você não saiba, você vai ver lá quando eu te mostrar no mapa. Certo? Binge F no Clip. Você vai apertar a tecla do seu teclado, né? F ou qualquer outra tecla, né? Tecla, né? Isso aqui vai do seu gosto. Eu botei F porque aqui eu uso pra inspecionar, já tô acostumado. Isso vai te permitir voar pelo mapa. Já que o SV Sheet Zoom vai tá ativado e o modo God também. Então, quando você aperta F, você consegue voar pelo mapa. Quando você aperta F de novo, você volta a andar, né? Pra no Clip não ficar ativado direto. Porque senão você não vai conseguir encostar no chão, né? Você sempre vai tá voando, né? O próximo é o MP, o Army Up End. Significa que ele vai remover o aquecimento do servidor. Provavelmente você... Isso aqui não vai fazer diferença, né? Mas caso você vai entrar com algum amigo, né? Você não precisa ficar esperando. Não dá aqui nenhum minuto de aquecimento e tal, né? Mas provavelmente você vai treinar sozinho, né? Acredito eu. Então não faz muita diferença. Mas caso vai entrar algum amigo com você, ele já remove aquele aquecimento, né? O MP Limit Team 0 significa que ele vai remover o balanceamento, né? Do mapa, né? Não tem que ter tipo 1 CT e 1 TR, né? Pode ter 2 CT e 0 TR, então tanto faz. Esse comando é mais pra isso. E o MP Auto Team Balance 0 significa que ele vai remover o balanceamento automático. Que caso você entre os dois amigos como CT, ele vai jogar 1 pra TR. Não. Com esse comando aqui isso não vai acontecer. Pode ficar 2 CT ou pode ficar 2 TR, né? O MP Round Time Defuse 0 significa que caso nessa treino aí você acabe plantando a C4 de bobeira, né? Após ela explodir, o mapa vai durar ainda mais 60 minutos, né? Então, caso você plante a bomba como troll, o mapa não vai resetar. Não vai resetar o round no caso, né? Você pode continuar fazendo o seu treino tranquilo. MP Max Money 60 mil significa que o máximo de dinheiro passa a ser 60 mil e não os 16 mil, né? E o MP Start Money 60 mil significa que você já vai começar com 60 mil. Ou seja, você vai comprar tudo que você precisa, tudo que você vai necessitar pra fazer o seu treino. Beleza? Então, essa aqui é a Bind que a gente vai usar, certo? Então, basicamente pra gente jogar essa Bind aqui lá dentro do seu CSGO, você vai abrir a sua Steam, você vai em biblioteca, vai achar o seu CSGO com o botão direito, gerenciar, explorar, arquivos locais. Aqui dentro dessa pasta, você vai acessar CSGO, CFG e aqui dentro você vai copiar a CFG e vai jogar ela aqui. Eu já tenho, né? Mas eu vou substituir aqui só pra vocês entenderem. E ela vai aparecer aqui, certo? Aí você pode fechar aqui, pode fechar a sua Steam e abrir o seu CSGO, certo? Então, vamos lá pro CSGO agora que eu vou mostrar pra vocês como funciona. Alguns momentos depois. Bom, aqui a gente já tá dentro do nosso CSGO agora, né? Inclusive com esse panorama aqui lindo do CSGO Rio. Que inclusive se você não tem e quer aprender a fazer, tem um link aí, né? Vai aparecer o link aí pra vocês, uma indicação no card. Um vídeo em que eu explico a como ativar esse panorama do CSGO aqui, né? Então, é só você acessar aqui em cima no lado direito, né? Da tela ali, o direito superior da tela que você vai encontrar como fazer isso aqui. Bem, vamos lá. CFG já lá dentro dos arquivos do CSGO. A gente vai vir aqui em jogar. Aqui a gente vai em praticar com bots. Pode deixar no casual mesmo e escolhe qualquer mapa que você queira. Inicia aqui normalmente. Ele vai carregar o mapa, você vai esperar aí. É coisa rápida, né? Obviamente, depende muito do seu PC também. Mas, normalmente, a galera que joga o CS. Praticar com bots aqui abre bem rápido, né? Então, vamos lá. Vamos só esperar aí. Se esse vídeo te agregar alguma coisa, deixa aquele like. E se inscreve aí no canal pra me fortalecer. Tá? Então, só se te agregar. Só se você gostar. Não faça por qualquer outro motivo. Apenas se te interessou esse vídeo. Se você quer mais conteúdo desse jeito. Aí você deixa aquele like pra me fortalecer. É nóis? Então, vamos lá. Escolhemos o CP. Vamos abrir o nosso console. Caso você não saiba qual é o seu console, né? Você calcou de paraquedas. É menu, né? Configurações. Controle, se eu não me engano. Não. Não é controle. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Você vai dar o ask. Vai vir em configurações. Menu, jogo. E aqui, ativar o console do desenvolvedor. Caso o seu esteja novo, você vai colocar sim. Nada demais. Acho que... Só o bumbum ali, mas ele não era essa parte. Enfim. Feito isso. Você vai apertar o botão lá pra abrir o seu console. No meu caso, é aquele aspazinho, né? Aí você vai digitar exec-granadas. Certo? Ele vai executar aqui. Só que você vai falar. Poxa, Rafa. Mas aí o tempo não tá 60. Eu não tô com um dinheiro infinito. Lá, lá, lá. Enfim. Calma. Pequeno gafinho. Tu vai com calma. Então, você vai apertar de novo o seu console. Vai dar MP, underline, restart, game, 1. E dá ENTER. A partida vai renunciar em um segundo. E aí sim, você vai notar que lá em cima tá com 60 minutos. Seu dinheiro tá infinito. Você pode comprar o que você quiser. Bindi pra decoy, eu não tenho. Então, vai comprar na mão. E aí você pode. Você vê que aqui eu tô andando normal, né? Se eu apertar o F, eu consigo sair voando pelo mapa. Se eu apertar de novo, eu volto a andar. E aqui, ó. Vamos fazer smoke aqui do CT. Pegou. Vamos fazer a do cabecinha aqui, ó. Você pode ver, ó. Ficou o caminho verde aqui, ó. Ele vai durar 10 segundos. E aqui, ó. Vamos lá. Só pra gente fazer os smokes básicos aqui da entrada A, né? Ó, CT. Errei aqui, né? Igual a minha cara que eu fiz. Mas enfim. A gente sabe como é que faz a certinha aqui, né? Ali foi rápido. Basicamente, essa linha aqui, tá vendo? É o que vai ficar aquele tempo de 10 segundos. E aqui, ó. Esse aqui são as marcações da bala que eu falei com vocês, né? Aquele esforadinho da onde a bala tá batendo. E vocês podem ver que eu atiro. E não preciso recarregar. Tá vendo? Eu nem consigo recarregar. Eu tô apertando R, não consigo. Porque a bala é infinita. E você viu que eu joguei 3 smoke. Posso jogar uma. Posso jogar outra. Posso jogar outra. Posso jogar uma flecha. Posso jogar uma molotov. E a melhor granada do jogo. O jogo está fora. Hehe. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí. Por ter acompanhado esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo aí, mano. E realmente te agregou em alguma coisa. Te ajudou. E tirou a dúvida que você tava querendo. Se inscreve aí no canal. Que me fortalece demais, mano. Deixa o like aí. É nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.